Oi Ciganos, o nosso abraço no São Lúcio Mestre de obra eu vim aqui pra lhe pedir Pode parar a construção que lhe empreitei Não é preciso colocar mais um tijolo Caiu por terra todo plano que tracei Mestre de obra nessa casa e agora Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos seus sonhos de amor Partiu pra longe onde anda eu não sei Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Mestre de obra o meu sonho desmoronou O meu desejo era fazer, era feliz Mas o destino foi cruel para nós dois Limpou na planta o projeto que eu fiz Mestre de obra nessa casa e a morar Uma pessoa que na vida eu tanto amei Não acreditando nos meus sonhos de amor Partiu pra longe onde anda eu não sei E agora Pode parar a construção São vocês! Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Como é que é? Pode parar a construção Tranca a porta e a janela Tranca a porta e a janela Eu não suporto a solidão Não vou morar aqui sem ela Música 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 Música